Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje, um vídeo curto só para dar um status para vocês de um ano. Estou completando um ano sem o pacote da Microsoft, o Microsoft 365 ou o antigo Office. Então, como é que eu estou me virando, o que eu estou usando no lugar e está funcionando ou não. Então, vou contar para vocês como anda aí a minha experiência e vamos ver, né? É aquela história, para uns pode ser super bom, né? É super legal fazer essa escolha, para outros com certeza não, mas é legal que vocês pelo menos saibam como dá para se virar sem o pacote Office ou o Microsoft 365. Vamos nessa? Então, vamos lá. Bom, primeiro ponto, gente, parte de e-mail. Eu estou me virando super bem com o próprio aplicativo da Apple, o Mail, e também uso o Spark. Então, são dois aplicativos que eu tenho utilizado para gerenciar as minhas caixas de e-mail e o negócio tem funcionado super bem. Aqui, já descendo aqui para a minha barra, né? De aplicativos que eu uso com maior frequência, dá para ver que está o Mail aqui, o Spark aqui, e ainda eu deixo mais fácil aqui o acesso ao Pages, Keynote e Numbers. Tá? Então, esse aqui é o pacote Office, né? Seria o Excel, PowerPoint e o Word que eu estou utilizando. Agora, vamos aqui para a parte de produtividade, para ficar um pouquinho mais claro. Então, aqui eu uso para apresentações o Keynote, Pages para texto, Numbers para, como o Excel, né? Para planilhas, mas também deixo aqui o, vamos chamar o pacotinho Office aqui do Google, e também para uma emergência ainda tem o LibreOffice que está funcionando redondo, está funcionando bonitinho. Então, gente, é assim, é claro que quando você trabalha com esse pacote aqui, ó, da Apple, você tem o trabalho que é chato, sim, não é agradável, de ter que criar, caso você for, você tenha necessidade, né, de compartilhar, por exemplo, uma planilha com alguém que usa o Excel, você tem que criar, quando você salva, você cria uma versão para o Excel para passar para a pessoa. Mesma coisa, funciona no Keynote, cria uma versão para o PowerPoint e no Pages a mesma coisa. Aqui no Google, você também gera os arquivos compatíveis, mas eu acho que é de uma forma um pouquinho mais tranquila, não preciso ter essa preocupação toda, que aqui ele salva por padrão no formato da Apple. Isso é meio chatinho, mas como os arquivos que eu uso aqui, geralmente, são arquivos que são meus, não preciso compartilhar com ninguém, eu trabalho sozinho. Então, eu não preciso exportar para um Excel, por exemplo, é praticamente inexistente essa necessidade. As planilhas que eu utilizo, tanto para plano de negócios, quanto para o gerenciamento do meu negócio e das minhas finanças, o Numbers está dando conta, tá? Como o Google Planilhas também está dando conta, se eu precisar. Então, eu não estou precisando do pacote Office, porque simplesmente todas as minhas necessidades são atendidas. Talvez eu seja um usuário um pouco mais simples, mas até para um plano de negócios que normalmente é uma planilha mais complexa, está rodando, então, para mim, está tranquilo, não estou precisando mesmo, tá? O ponto é aquela história, né? Se você for comprar direto da Microsoft, sai meio carinho o valor anual, mas é aquela história, é uma despesa que você vai ter para o resto da sua vida. Mesmo que você compre num marketplace baratinho, você vai ter que comprar todos os anos, tá? E aqui, no caso, seria um plano família ainda, né? São três usuários aqui em casa. Então, aqui eu não tenho esse gasto com essa primeira linha aqui de softwares, que é a que hoje é o meu pacote Office, tá? Eu, todo mundo aqui em casa usa, a minha esposa no iPad, que era meu, virou o computador dela, minha filha com um MacBook e eu com um MacBook. Então, assim, está tudo redondo para a gente, não tem nenhum problema. Obviamente, minha filha, por exemplo, que é a única pessoa que trabalha fora de casa, ela tem o computador da agência que ela trabalha e aí, lá, ela tem o pacote Office. Então, assim, tranquilo. Se ela precisa se comunicar ou compartilhar documentos que estão dentro desse pacote, beleza. Agora, muita gente pode falar, poxa, e o armazenamento? Que você ganha o armazenamento quando você assina o Microsoft 365. Ô, gente, como é que eu estou trabalhando? Eu estou trabalhando com toda a parte de backup de todos os Macs, né? Dois Macs em casa, um iPad e dois iPhones, meu, da minha filha, eu estou trabalhando com o backup da própria Apple. Eu estou com um plano de 2 Teras. Então, aí, já dá para salvar tudo, inclusive fotos. No caso, ali, das minhas fotos pessoais e documentos pessoais e backups dos Androids, porque eu continuo usando o celular Android, eu gosto bastante e uso o tempo inteiro. Aí, o que acontece? Esses backups estão dentro do plano do Google Drive. Simples assim. Então, são os dois backups que eu assino todos os anos e estão resolvidos os problemas de armazenamento na nuvem, sem nenhum grande problema, tá? E é assim que eu tenho trabalhado, não senti falta neste ano. Eu sei, muita gente pode falar, puxa, mas é, dá para comprar barato no Marketplace e tal, mas, no meu caso, eu acho que é um gasto desnecessário. Desde quando eu decidi cortar esse gasto já, até o corte efetivo, já são quase dois anos. Um ano que eu estou sem mesmo, mas uns seis meses, pelo menos, da minha decisão e início de migração para esses outros aplicativos e estou me virando bem, gente. Então, assim, eu realmente não preciso ter esse gasto, tá? Rolando tranquilamente com o pacote da Microsoft, da Apple, com o pacotinho do Google e com o LibreOffice. Agora é aquela história, né, gente? Vai da necessidade de cada um, do bolso de cada um, mas como eu estou priorizando assinar outras coisas, como alguns streamings de vídeo, como outros serviços, até mesmo o serviço mais completo de backup da própria Apple, que tem dois teras, ainda tem o plano fitness, tem o Apple Arcade, tem o Apple Music, que eu uso hoje no lugar do Spotify. Então, assim, tem uma série de coisas penduradas aí para a família toda nesse serviço que acabam, acaba sendo um gasto que faz mais sentido para mim do que pagar o pacote da Microsoft. Pode ser que eu mude de ideia no futuro? Pode, desde que eu realmente tenha uma necessidade. Se eu estiver prestando serviço para alguém que realmente precisa que eu esteja com o pacote da Microsoft para desempenhar o meu trabalho, aí sim, obviamente, eu vou assinar e vou colocar na conta aí do cliente. Mas, enquanto isso não acontece, enquanto eu não tenho essa necessidade, eu estou vivendo bem com isso, já são praticamente 12 meses, né? Estou fazendo agora um ano inteiro sem o pacote, né? Microsoft 365, o antigo Office, e tranquilo, da minha decisão, já dá para colocar mais uns 6 ou 7 meses, então daqui a pouco está fazendo 2 anos e eu estou me virando bem. E não vi nenhum problema em trabalhar assim. Então é isso, pessoal. É aquela história. Por menor que seja o valor, eu acho que toda economia, hoje em dia, vale a pena. Toda economia, tudo que você puder deixar de gastar, por menor que seja o valor, eu acho que é interessante, você guarda o dinheiro, você gasta em outra coisa que vai ser mais útil, você faz o que você quiser, mas não precisa gastar o dinheiro para fazer a mesma coisa que você consegue fazer com outros softwares gratuitos, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.